Quero evitar teus olhos Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção Quando um certo alguém cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando um certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar, perder a mão Vencer a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração pra tudo que eu vivei Quando um certo alguém cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar, perder a mão Vencer a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a minha estrela Luzir a madrugada Eu não sei se entregar Eu não sei se entregar Eu não sei se entregar Obrigado.